É do Brasil Com a força da nação faz bola rolar no chão Olha o gol, olha o gol, olha o gol é do Brasil Olha o gol, olha o gol, olha o gol é do Brasil É jogo de brasileiro e vai ser com estrangeiro É jogo de brasileiro e vai ser com estrangeiro Quem venceu é brasileiro, quem perdeu é estrangeiro O povo gritando gol por este Brasil inteiro O povo gritando gol por este Brasil inteiro Olha o gol, olha o gol, olha o gol é do Brasil Olha o gol, olha o gol, olha o gol é do Brasil Olha o gol, olha o gol, olha o gol é do Brasil Olha o gol, olha o gol, olha o gol é do Brasil O gol foi desse jeitinho, a bola devagarinho O gol foi desse jeitinho, a bola devagarinho Foi entrando no cantinho e era gol canarinho Foi entrando no cantinho e era gol canarinho Olha o gol, olha o gol, olha o gol é do Brasil Olha o gol, olha o gol, olha o gol é do Brasil Joga raça e coração pra quem vai ser campeão Joga raça e coração pra quem vai ser campeão Salve, salve a seleção, salve, salve a seleção Com a taça na mão, nós é hexacampeão Salve, salve a seleção, salve, salve a seleção Com a taça na mão, nós é hexacampeão Olha o gol, olha o gol, olha o gol é do Brasil Olha o gol, olha o gol, olha o gol é do Brasil Olha o gol é do Brasil É do Brasil